Música Fala meus queridos, bom ou não? Sejam muito bem-vindos ao canal Rural Fancauser, o seu canal agrícola E hoje continuando os preparativos para o plantio de soja, quero mostrar a gente fazendo inoculação do nosso semento de soja Todo dia de manhã é feito esse trabalho antes do plantio, eu quero mostrar um desses dias de manhã cedo E semana que vem vai sair o vídeo de a gente plantando esse soja, então é importante que você assista esse vídeo Para entender como que funciona o nosso processo de plantio Já saiu o vídeo semana passada passando esterco orgânico na terra, a gente preparando o terreno para fazer esse plantio de soja O vídeo de hoje é fazendo esse preparatório de semento Durante o vídeo eu vou explicar como que funciona essa máquina que facilita o nosso trabalho E também vou falar sobre valores, quanto que ela custou para nós e se vale a pena ou não E aproveitando, deixe aí nos comentários se na sua região já foi iniciado o plantio de soja O produto que estamos usando para inocular semento é esse aí, bioma fós Inoculante para solubulização de fósforo Formulado com as cepas Bacillus subtilis e Bacillus megaterium Basicamente eles deixam mais disponível os nutrientes para a planta Vamos ver se funciona bem Estamos usando, usando esse aparelho aí Tem inoculador de suco também que vai na plantadeira e joga o produto direto dentro da varguinha de cada semente Mas aquele hoje está meio caro e a gente acabou adquirindo esse aparelho aí Foi pagado mais ou menos uns 3 mil reais nele E a gente inocula semente de manhã cedo antes de começar o trabalho Faz inoculação somente o que vai ser usado no dia Por causa que a bactéria, e se começar a esquentar muito ou ficar muito tempo Ela morre na semente, ela tem que ser colocada na terra para começar a ser reproduzível Agora vocês vão acompanhar aí comigo nesse vídeo mais curto Esse processo de inoculação das sementes Tirando as peças de água O senhor quer usar o produto puro, mas ele não passa nos picos Então aqui tudo tem verificação Aqui é só o produto Então aqui tudo tem que ser colocado na terra para começar o produto direto Então aqui tudo tem que ser colocado na terra para começar o produto direto E a gente faz uma inoculação bem homogênea E vai rápida Então aqui tudo tem que ser colocado na terra para começar o produto direto o líquido ali dentro depois na hora de jogar na caixinha da plantadeira vai grafite hein porque essa semente vai ficar meio melecada meio grudenta isso aqui serve pra fazer tratamento com vestido também na semente antes de jogar o vestido é meio complicado tem que usar daí todos os IPI porque querendo ou não dá um vaporzinho pra fora mas dá pra fazer também depois tem que fazer uma lavagem bem feitinha o vestido funciona bem bem mais rápido do que inocular com a mão jogar medida dentro da bolsinha e ficar chacoalhando como a gente fazia uma vez e não mistura direito né aqui fica uma mistura bem homogênea o ideal mesmo era o inoculador de suco que é aquele inoculador grandão que vai na plantadeira e vai esse jatinho dentro da verguinha toda a linha atrás do disco da semente tem um bico desse que vai inoculando a semente direto na terra aquele sim é perfeito mas hoje o sistema daqui deve estar uns 30 mil reais e a gente vai devagar investindo nas coisas então a gente não podia comprar aquele esse ano e compramos esse pra pelo menos usar o inoculante isso aí vai ficando a bagunça de bolsa e confusão aí fecha a gaveta ele desliga automático e fecha a gaveta ele bate aqui no disjuntor ele desliga isso aqui é o inoculador de contato como é eletricidade e bateria não precisa ser nada isolado funciona assim abre a gaveta liga fecha a gaveta e desliga aqui ó já tem aí o bag do sódio em volume daria 500kg quantos quilos será que tem de semente aqui? 27 27 saquinho de 40kg aqui a conexão da bateria e o trator ele vai inocular a semente que ele vai usar durante o dia como eu já falei antes pra não perder o efeito da bactéria porque ela vai morrendo fora da embalagem dela ou fora da terra ela não consegue se multiplicar e vai morrendo até porque é por causa da temperatura aí o inoculador de plantadeira vou ver se eu acho a foto na internet coloquei na tela pra vocês ele tem uma caixona grande que vai na plantadeira e é uma caixa térmica aí segura coloca a água né fica geladinha o dia inteiro aí conserva mais tempo deu a gaveta já ligou a parede filtro com esgotador pra lavar depois a válvula de abre e fecha ali foi regulada a pressão pra quantidade de produtos daí o pessoal que vendeu veio aqui um dia ensinou meu irmão Luzay fez todas as regulagens necessárias de acordo com o nosso uso fez a calibragem do aparelho é um pessoal que vende e faz esse trabalho calibra o aparelho pra funcionar aí ele já vai inocular 40 saquinhos de soja de 25kg em 10 minutos de trabalho e daí carrega o bag de semente no begueiro do trator e leva pra roça e larga direto na plantadeira ainda que a nossa plantadeira é de caixinha pequena dá mais trabalho tem que ir de caixinha em caixinha abastecendo mas se fosse uma caixa central era muito mais rápido tem que desmontar os pés pra conseguir pegar o bag vai lá que eu engato parece que vai estourar as alças e derramar semente pra todo lado agora ele vai subir lá continuar o plantio vai apanhar grafite nessas sementes abastecer a plantadeira como eu falei o vídeo do plantio vai sair sábado que vem pra vocês esse é um vídeo mais curto de meio de semana que agora eu vou começar a fazer assim e se você chegou até aqui é porque você gostou do vídeo não esquece de deixar sua curtida que ajuda muito o canal a crescer ajuda o YouTube a recomendar esse vídeo pra mais pessoas que se interessam sobre o assunto se não for inscrito se inscreve no meu canal porque todo sábado às 20h04 tem vídeo novo e também nas quartas-feiras é isso aí pessoal até sábado que vem valeu